Esse é meu bem Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca já entrando no ar Com aquela força total Aquele ritmo total Ritmo de aventura Em falando em ritmo de aventura Roberto Carlos O grande sucesso do cinema dele Cida Moraes esteve lá no especial Estivemos lá e Cida animou Agitou aquela arquibancada Esse é meu bem O grande sucesso do cinema E gente carioca hoje invade aqui O show de Roberto Carlos o Rei Vamos ver se esse povo está ainda assistindo o Roberto Você está de azul, né? É, em homenagem ao rei Bolsa azul É, bolsa azul Roberto não é sempre? Maravilha Roberto sempre, junto Opa, você está de azul em homenagem a quem? O Roberto Carlos Opa! Esse povo todo ainda assistiu o Roberto Hoje, muita gente vestida de azul Uma energia positiva A senhora conhece alguma música do Roberto? Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Ai, eu não sou cantora Eu amo Eu te amo Eu te amo, Roberto Se você tivesse a oportunidade Para tomar, as três Tomar café da manhã com o Roberto O que você vai falar? Que eu morro Como é grande o nosso amor por você Opa, estou vendo que vocês estão de azul Conhece alguma música do Roberto? É, eu te amo Como a Ana falou Olha a fila Já me escuro Te amo, meu amor Eu te amo Deixa eu ver A senhora está de azul também Em homenagem a quem? Ao meu rei Roberto Carlos Quero saber uma música Que você conheça do Roberto Você lembra de alguma? Eu te amo Eu te amo Quando eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções sentindo Dei tudo que o amor É capaz de lhe dar A fé que me deixa de amar Se estourei ou se sofri O importante é que emoções eu senti Obrigada Esse cara sou eu O cara que manda pra você Toda a cirurgia Primeira vez que você vem No show do Roberto Tenho certeza E a senhora? Eu e a segunda A senhora é a primeira vez? Não, a segunda Como é grande o meu amor por você Clássica O amor rei Você não está de faixa? Compramos agora Vou colocar Faixinha Já que você ama o rei Você lembra de alguma música dele? Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você Retique nós emoções Sentindo Obrigada menino Ah, emoções é demais Se a senhora tivesse um minuto Pra falar com o Roberto O que a senhora falaria? Ele, ele que tem O senhor gosta do Roberto? Claro que eu gosto Se a senhora tivesse um minuto Pra conversar com ele O que o senhor falaria? Com ele Obrigado Obrigado por tudo Sempre Qual a música que marcou a sua vida Do Roberto? Outra vez Que é da Isolda Detalhes Ih, o bicho Pegou um é outra vez Outra é detalhes Vamos continuar Eu adoro Roberto Carlos Tem alguma música que tenha marcado a sua vida? Ah, sim Várias Por exemplo? Detalhes Ah, quando se trata de Roberto Carlos Todas elas Inclusive aquela Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O meu amor Por você Opa, e é assim que acontece? Meu querido, tá vendendo muita fita? Fita? Tomou até assustos comigo Ah, pensei que fosse guarda municipal Pensei que fosse guarda municipal Eu tenho cara? Eu tenho cara de guarda municipal? Pô, essa guarda eu quero que me prenda Vem cá, me diz aqui uma coisa O que você pergunta quando a pessoa quer botar fitinha? Bota faixa na cabeça Faixa do rei Tem alguma música que você lembre do rei? Esse cara sou eu É você? Claro que não é ele Estou aqui Eu vivo esse momento lindo Gostei de tananana Vamos que vamos Emoções Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Eeeeh O altão de azul os dois, né? Isso aí É o primeiro show de vocês? Muitos Todo ano Então me diz uma coisa Qual a música que você Que marcou que você gosta? O que a senhora gosta também? Qual é a música, mãe? Fala aí Vamos lá, mãe Fala pra mim São tantas São tantas emoções Tantas emoções Vamos lá Vamos lá Não, ajuda ela aí Uma música que marcou Eu vivo esse momento lindo Vamos lá, Zona. Olhando a cabeça. Me fazer um carinho depois de aquecer em meus braços. Meu Deus. Talistão pequeno de nós dois. São coisa muito grande pra esquecer. E agora? Querida, vai fazer chover emoções? São muitas emoções. Roberto Carlos é capaz de fazer isso. Eu fico muito feliz de estar ajudando a fazer com que isso exista. São pessoas que vieram de Petrópolis. Mais ou menos uma média de 60, 70 pessoas. Todas muito felizes em poder estar... Então, uma música que você lembra de Roberto que tenha marcado a sua vida. Porque emoções eu senti. Uhul! Vou assistir. Fiz dia 13 de dezembro, eu fiz 50 anos. Esse é o meu presente. Assistir o show do Roberto Carlos. Então, já que uma música que marcou a sua vida. Vamos lá, Rafa. Ah, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Essa música é linda. É principal. Tá tudo azul? Azul mesmo? Tudo azul, azul? E o Roberto, como é que tá? Minha maravilha. O quê? Eu, ó, eu fui passando por ele. Você gosta do Roberto? É o primeiro show? Onde ele mora. Pode ver. Você sabe onde ele mora? Onde ele mora? Onde é que ele mora? Na Urra. Eu te ponho, não dizer, não dizer nada. É sério? Por favor. Amo, eu te amo tanto. E cada dia eu vivo mais o seu amor. Sofro com a sua ausência. A tua imagem faz você estar dentro de mim. Em mim. Amo, te amo tanto. E cada dia eu vivo mais o seu amor. Sofro com a sua ausência. A tua imagem faz você estar dentro de mim. Vai pro trono! Salva de palma pra ela, porque ela cantou muito bem, Roberto! Uhul! Alguma música aí, vamos lá. Uma música? É. Não, eu tô com vergonha. Vergonha? Você tá maravilhosa. Você é bomba. Canta, Letícia. Como é grande. Do meu amor. É. Não, tu é grande. O meu amor por você. Uau! Gente, carioca chegando até vocês com o que acontece na cidade do Rio de Janeiro. E vai ter mais lá dentro, hein? O meu amor por você. Vamos sair para a cena. E gente carioca hoje invadindo aqui, o Maracanãzinho com o show do rei Roberto Carlos. Emoções para vocês. Estou aqui, eu vivo este momento lindo. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas olhar os tempos. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro, passarinho. Quero levar o meu canto amigo, qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, mais forte poder cantar. E esse é o esquenta do show do rei Roberto Carlos. A gente vai esquentar com vocês e vamos invadir um monte de gente. Como é grande o meu amor por você. Roberto, eu te amo. Eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Nossa, eu sou Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vamos lá. De coração pra coração, por essa madrugada fora. Eu sou terrível. Vamos lá, ajuda ela. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Com esse jeito de provocar. E o senhor tem ciúmes dessas mulheres cantando? Tem nada, tem nada. Não tem ciúmes? Eu sou fã dele também. Só canta também? Não, cantar não canta, mas eu sou fã dele também. Gosto das músicas dele. As estrelas mudam de lugar, chegam mais perto e só pra ver. Daqui a pouquinho, Jesus Carioca vai voltar ali, ó, direto, ó, 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 da arquibancada. Por vó, ó, 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 eu vou aí, hein? É você mesmo. Tem alguma música que você goste do Roberto que você lembre? Detalhes. Ah, você tem ciúmes do Roberto? Não. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, ó, 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 ó. Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir, meu amor, de lhe falar. Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu vivo esse momento lindo De tanto pra você E as emoções sentindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente carioca sempre invadindo O Roberto, gente, tanta emoção Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Você Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presente Você vai ver Vamos lá Gente, isso é o direito certo Saudade minha A culpa é sua Obrigada Eu sou muito bonita pessoalmente Oh minha linda, obrigada Obrigada, obrigada minha linda Tudo bem? Tô aqui pro meu meu rei Se ele não te ama Esqueça, esqueça Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não so fácil Porque posso te dar amor sem fim Gente carioca invadindo Gente carioca invadindo a sua casa Gente carioca hoje invade simplesmente o fã clube do Roberto Olha bem o fã clube do Roberto Essa festa, a energia durante o show Olha a energia que tá todo mundo cantando aqui Gente carioca Uhul Uhul Deixa eu só dar uma passadinha Obrigada Gente, é o fã clube, é Jesus Cristo, é Roberto, é tudo Eu só queria dizer Vamos que vamos Vamos que vamos Quantas pessoas fazem parte do fã clube? 70 pessoas, amor incondicional ao rei Estamos aqui de várias partes do Rio de Janeiro Caxambi, Brajipina, Cordovil Pra demonstrar nosso amor Amor incondicional ao rei é o nome Pera aí Quem é de Brajipina levanta a mão e grita Cordovil Pera aí Quem é de Cordovil levanta a mão e grita Uhul Tacuara Tacuara? Cadê o povo de Tacuara? Caxambi Caxambi Gente, é muita gente Vou ficando até sem voz Gente carioca É muita emoção Meu coração, ó, tá batendo Mas com palavras Não sei Como é grande Como é grande Meu amor Por você Gente carioca invadindo a sua casa Com lençóis macios Amantes de tom Travesseiro solto Roupas pelo chão Desapassos, né? Abafa Vamos lá, vamos lá Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo De frente pra você As mesmas emoções Sentindo São tantas emoções Daqui a pouco Vocês vão ver Quantas emoções Eu vou viver aqui Eu também quero viver Eu vou viver essas emoções Tchau, gente Santa Margarida Campo Grande Santa Margarida Campo Grande É a primeira vez que a senhora vem no show? É a segunda vez Ela vai ficar torta, coitada Ela vai ficar torta Não pode Eu sou apaixonada dele Mas apaixonada mesmo Se tivesse um minuto Pra dar um beijo na boca dela A senhora daria? Daria, meu amor Com uma paixão Daria Demais Você daria? Eu também Eu sou viúva Quem daria um beijo na boca do Roberto Se tivesse um minuto? Eu Eu Menina O povo Ó, ó, ó Sou viúva É loura bonita como eu Então Daria um beijinho no Roberto? Muitos Ah Sim A senhora Com certeza A senhora daria um beijinho na boca do Roberto? Dava, um só Eu daria Eu daria Dez beijos Eu também Eu vou transmitir, ó Gente, carioca Vai invadir E vai contar pro Roberto Que olha, gente São muitas emoções Muitos beijos Vamos lá A gente acabou invadindo aqui Achando o Roberto Roberto Claro, né, querido Tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje você tá aqui com o público? Como é que é isso? Deixa eu botar com a foto Você não tem que tá lá? É Isso aqui sempre foi assim, né Toda vez que eu venho aqui O meu prazer é isso aí É tirar foto com o público Curtir com o público É a melhor coisa que tem Pra mim, né Pra mim Eu gosto muito de curtir isso aí Aparecer um pouco Tem alguma música, Roberto Que você gostaria de cantar pra gente? Um pedacinho? São tantas aves vidas São momentos que eu não me esqueci Ai, gente, ó Ó, o coração bateu Obrigada, Roberto Beijo, ó Beijo E gente, carioca Sorrativamente pegou Dodd aqui No celular Como é que vai ser esse show? Conta pra gente, Dodd Muitas emoções Agora é um privilégio Depois de um ano tão intenso Com uma programação De shows do Roberto Por vários lugares México Panamá Colômbia Assim, vários países A gente encerra o ano No Rio de Janeiro, né A cidade que o Roberto elegeu Pra morar Junto com os cariocas Nesse show Com essa energia espetacular Aqui no Maracanazinho Lotado Show extra, né No domingo Não podia terminar melhor Melhor que isso Agora é só Chegar o Natal O especial de fim de ano Na televisão Na TV Globo E assim vamos Com muitas emoções Pro ano que vem São tantas emoções A gente já tá sentindo E gente carioca agradece É um privilégio estar com vocês aqui Obrigado E bom Vamos viver então Essas emoções juntos Obrigada Obrigada Mais uma vez Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Maracanazinho Obrigado Por esse carinho Por esse amor Por todo mundo O show Ai que eu sei De tanto correr aqui Gente, esse Roberto Tá me dando trabalho Gente carioca Vou te falar São tantas emoções Agora eu sentei E vou assistir O show Tantas emoções De Roberto Carlos Senhoras e senhores Com vocês Roberto Carlos E vou assistir Amém. 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 Quero dizer uma coisa pra vocês. Amém. Simples, mas verdadeiro. Quando eu estou aqui, eu vivo e sei. Olhando pra você, e as mesmas possam incertir. E não tem nunca mais. Só onde eu esqueci. E da minha alma, que está a esquerda, e da minha alma. Amigo que me dê Só que de 했어 ti Amigo que me dê O que de se sentir Não se sentir de esperar Se eu não me amar Se eu não me amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL